Esse vídeo é especial para você que quer fazer uma renda extra apenas pelo seu celular. Eu separei três aplicativos que pagam de verdade, já que eu já testei e tenho prova de pagamento de todos eles, e eles pagam apenas por ler notícias. Então, se você está interessado, vem comigo que eu vou te mostrar tudo sobre esses apps. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou a Franciele Bubiniac. E mais um vídeo de aplicativos para você que quer fazer uma renda extra de forma online, mas que não tem acesso a um computador. Sempre que eu posso, eu estou testando aplicativos e trazendo como sugestões para você que precisa de um dinheirinho a mais e tem apenas um celular. E para quem ficar comigo até o final, tem um aplicativo bônus que eu vou te mostrar também, que faz parte desse estilo de apps de ler notícias e de tarefas. Então, esse vídeo está sensacional, cheio de informações muito importantes. Então, eu te convido a assistir até o final sem pular, para não perder nenhuma dica. E se você é novo, está chegando agora por aqui, já vou te convidar a se inscrever. Ajuda demais a nossa comunidade a crescer aqui no YouTube. Fica até agora nos vídeos, no cantinho da tela, o QR Code do canal. É só apontar a câmera do seu celular que facilmente você consegue se inscrever. E se de alguma forma você já está gostando do conteúdo, garante o like. E agora, bora conhecer os aplicativos de hoje. Para você acessar o primeiro aplicativo e já começar aqui com um bônus de 1,50, você vai clicar no primeiro link do comentário afixado, você vai ser redirecionado para o meu blog. E lá vai ter discriminado todos os links dos aplicativos que eu vou mostrar hoje para vocês. E realmente aí, você se cadastrando pelo link de indicação, você já começa com um bônus bem interessante. Aí você vai clicar aqui embaixo e receba. E já vai ser redirecionado para o Google Play para que você possa instalar o app. Lembrando que esse aplicativo é compatível tanto com Android quanto com iPhone. Aí você vai clicar em abrir, vai fazer o seu login. Você consegue vincular a sua conta do Facebook diretamente. Então é muito fácil para se cadastrar no app. E na página inicial, aqui nessa primeira bolinha, é onde vão ter as notícias para que você possa ler. Cada vez que você clicar em cima de uma notícia, vai aparecer essa bolinha aqui no cantinho. Você não pode ficar com a tela sem mexer, tem que ir passando o dedo. E quando esse círculo for preenchido, vai aparecer um presentinho e você vai poder coletar a sua bonificação ali, os seus pontos. Hoje é a cigarra. Melhor a cigarra do que o cachorro, né? Acabou de completar aqui o círculo, você clica aqui no presentinho e vai abrir a tua pontuação. Aqui eu, por exemplo, ganhei 410 pontos. E assim sucessivamente, eu só não indico que você clique nesse presentinho, nessas coisas que ficam piscando aqui. Porque isso não reverte em nada, eu já testei e não funciona, não adianta. Bom, seguindo aqui pelas funções do menu, a do meio é onde vai aparecer aí o seu saldo, a sua quantidade de pontos. Você consegue ganhar por check-in. Então diariamente você vai conseguir coletar recompensas. E aqui, olha só, tem várias tarefas diárias que você pode realizar dentro do aplicativo e ganhar excelentes pontuações. Quando você instala o aplicativo pela primeira vez, tem várias que pagam muito bem. Como eu já fiz tudo isso, aqui pra mim não tá aparecendo mais. Mas sempre vai ter, ó, tarefa pra você ler artigo, você consegue pontuação, pra você compartilhar no Facebook. Enfim, é muito bacana. Essa roleta aqui é bem interessante também, mas essa roleta você tem um limite. E depois você ganha mais giros conforme você convida as pessoas. Mas saibam que eu consegui atingir o mínimo pra saque a primeira vez, sem convidar ninguém. O último menu onde aparece as suas informações pessoais, seu código de convite. E mais algumas funções que eu sinceramente também não usei. Eu foquei no aplicativo realmente em ler as notícias e realizar as tarefas diárias. Pra você conseguir fazer o resgate do seu saldo, você vai clicar aqui nos seus pontos acumulados. E o detalhe é que ele tem outros valores mínimos pra saque que não vai aparecer aqui pra mim, porque eu já saquei anteriormente os valores mínimos. Ó, apareceu um anúncio aqui, mas enquanto isso eu vou explicar. Nesse aplicativo, os valores mais baixos pra saque você consegue resgatar apenas uma vez. O mínimo pra saque vão ser aqui, por exemplo, no PagSmile. 20 mil pontos para 34 reais, que eu deixei, né, esperei bastante pra acumular todo esse valor pra eu conseguir fazer esse saque junto com vocês. E ele tem outras opções. Além do PagSmile, tem o PagBank, que eu confesso que é que eu utilizo, porque o PagBank, ele não tem nenhum tipo de taxa. No PagSmile tem uma taxinha e você vai ter que vincular aqui a tua conta do PagSmile, caso você ainda não tenha, mas é fácil pra fazer. No PagBank, é só preencher aqui em conta o seu e-mail do PagBank e também tem a opção do Pix. E daí, no caso do Pix, você vai ter que preencher todas essas informações aqui. A vantagem desse aplicativo é que ele paga de forma instantânea, gente, ele paga na hora. Vou fazer um saque aqui agora, junto com vocês. Vou preencher aqui as informações como se eu fosse sacar o meu Pix. Então, eu vou colocar inserindo o meu nome completo. Tipo de certificado, você vai selecionar se você tem um CPF ou CNPJ. Sempre focando nos dados da tua conta corrente que você tem ali o teu Pix cadastrado. Então, a minha é e-CPF. Vou digitar o número do meu CPF nessa próxima tela. E agora eu vou selecionar o tipo da minha conta Pix, que no caso é a minha chave, que no meu caso é meu e-mail. Então, vou selecionar aqui e-mail e agora eu vou inserir o meu e-mail, que é a minha chave Pix. Vou confirmar o saque, vai aparecer essa tela pra eu confirmar as minhas informações. E vou clicar aqui no botão confirmar novamente. O valor já foi debitado aqui dos meus pontos. E eu vou conferir agora lá na minha conta corrente principal, se o valor caiu certinho. E tá aqui, pessoal. Acabei de receber. Como eu disse, é praticamente instantâneo. Eu estou gravando esse vídeo no dia 15. E tá aqui. Eu nem vou dar print, que é pra mostrar que é real aqui mesmo a minha prova de pagamento. Tá aqui o PagSmile. R$34,00. Esse outro PagSmile, que tá aparecendo aqui no extrato, é um outro aplicativo que eu tô testando e já me pagou também. Mas isso é assunto pro próximo vídeo. E antes de seguir pro nosso próximo aplicativo, que paga pra ler notícias, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você usa cashback? Não? Então saiba que você está perdendo dinheiro. Sim, você está perdendo dinheiro. E é por isso que eu venho indicando aqui no canal a Cuponomia. A Cuponomia, pra quem não conhece, é uma plataforma de cashback, que fora o cashback em si, ainda te oferece vários cupons de desconto diariamente, que te ajudam a economizar ainda mais nas suas compras online. Só de se cadastrar pelo meu link, que fica aqui na descrição, você já começa com um bônus de R$5. E a partir de R$20 acumulado apenas, você já consegue resgatar diretamente pra sua conta corrente principal. É muito prático de verdade e simples de usar. Tem a extensão para desktop, mas também tem um aplicativo pra celular. E cada vez que você for fazer uma compra online, você acessa primeiro o app da Cuponomia, escolhe a e-commerce que você quer fazer a sua compra, clica no banner dessa e-commerce e depois clica no botãozinho que aparecer lá de ativar cashback. A própria Cuponomia vai fazer o redirecionamento ali para o site que você deseja comprar e dessa forma você segue com o teu processo de adicionar o produto no carrinho e finalizar a sua compra. Aproveita essa dica que tá top, principalmente pra quem gosta de fazer compras online. E agora, bora continuar o nosso vídeo. Próximo app que paga pra ler notícias é o Go Daily. Você também vai fazer o mesmo processo clicando no link lá do canal pra começar com o bônus inicial. Ele vai te redirecionar para o Google Play. Nesse caso, o aplicativo está disponível apenas para Android até o momento que eu estou gravando, né? Tomara, que em breve eles disponibilizem para iPhone também. Aí você vai clicar em abrir depois de instalar e vai fazer o seu login. Aqui no caso do Go Daily você consegue fazer o seu login com a sua conta do Google, que também é muito prático. E o diferencial do Go Daily em relação ao app anterior é que, além das notícias, o sistema é exatamente o mesmo. Você clica pra ler a notícia. Aí vai ficar a bolinha ali no canto pra ser preenchida, ó, a bolinha aqui no cantinho. Também não pode ficar com a tela sem passar o dedo ali, sem mexer. E daí você clica no presentinho pra receber a tua pontuação. Eu ganhei mais de 500 pontos rapidinho aqui, apenas por nem cheguei a ler a notícia. Enfim, só que aqui também tem na segunda opção do menu, vídeos. Então, além das notícias, você também ganha por assistir vídeos. Nessa terceira opção aqui do menu, ele vai te redirecionar pra essa tela, onde vai aparecer a tua pontuação. Vai aparecer também check-in diário. e você consegue receber por acessar diariamente aqui uma pontuação bem bacana. Nesse meu caso aqui, ó, se eu quisesse ganhar mais 3 mil pontos, eu poderia clicar nesse botão e assistir um anúncio. Esse app também tem anúncios aí pra assistir, como eu disse, normal. E aqui temos também tarefinhas diárias pra gente conseguir ganhar ainda mais pontos. Então, todo dia você consegue acumular pontos nesse aplicativo, tá? É bem bacana, também tem outros tipos de recompensas aqui. Vale a pena você ficar de olho, porque isso vai potencializar os seus ganhos. Bom, aqui o último menu também é os teus dados, as tuas informações de usuário. E no caso do Gold Daily, pra você fazer o teu saque, você vai clicar também aqui na tua pontuação. Aqui também a gente tem as formas de saque pra dinheiro, né? O PagSmile, o PagBank e o Pix. E assim como no aplicativo anterior, ele tem sim valores mínimos pra sacar menores, só que só dá pra sacar uma vez. Depois que você saca todos aqueles valores menores, ele acaba transformando aqui o mínimo em 20 mil pontos pra 34 reais. Tanto é que eu nem consigo sacar, porque eu ainda não tenho 20 mil pontos, mas o aplicativo paga, eu tenho prova de pagamento dele, vou compartilhar aí na tela pra vocês. E o processo de saque é exatamente o mesmo do aplicativo anterior. No PagSmile, você vai ter que vincular aqui a sua conta do PagSmile. No PagBank, é só você digitar aqui a sua conta, o seu mesmo endereço de e-mail do PagBank, não tem taxa. E no Pix, você vai preencher exatamente as mesmas informações que eu preenchi no aplicativo anterior. E é isso, aí você confirma o saque, o pagamento também cai de forma automática nesse aplicativo. Assim que você solicitar o resgate, já cai na sua conta, independente da forma aqui, do meio que você selecionou pra fazer o seu saque. Eu indico bastante o Pix e o PagBank, porque não tem taxa. Terceiro aplicativo da nossa lista, já compartilhando a tela aí com vocês, na tela inicial do app. Você vai fazer o mesmo sistema, você também começa com bônus, clicando pelo link que tá lá no blog. Você consegue fazer o seu login também pela sua conta do Google. E aqui, pessoal, é muito legal, porque esse é um aplicativo de ler também, mas é de ler livros. Olha só que interessante. Então você consegue digitar um título, pesquisar aqui. Tem vários gêneros, aqui apareceu romance pra mim, mas tem outros tipos também, tem até de terror aqui, ó. Você consegue pesquisar aqui por tags os assuntos dos livros. Enfim, você escolhe aqui o livro. Vou clicar num aleatório só pra poder mostrar pra vocês. Aí vai aparecer essa tela, você clica em continuar lendo. E também vai aparecer, só que aqui é mais pequenininho, ó. No cantinho da tela, o baúzinho, cada vez que você completar um círculo desse baúzinho, você também vai ganhar pontuação. Então, vou esperar aqui preencher o círculo. Não pode ficar com a tela sem mexer também, assim como os outros. Tem que estar sempre rolando aqui. Assim que concluir, você clica no baúzinho, tá? E assim, você pode... Cada círculo que completar é um baúzinho que você vai somando aqui. Você não precisa completar um baúzinho, vir aqui e clicar. Porque é chato, né? A ideia desse aplicativo é você ler mesmo. Então, você fica ali uma hora lendo o teu livro, sei lá, enfim, o tempo que você quiser. Aí você vai acumulando vários baúzinhos. Depois você vem aqui, clica e abre esses baús pra conseguir, ó. Clica no baúzinho e ganha a sua recompensa. Nesse caso, habilitou aqui pra mim, pra eu ganhar duas vezes a minha recompensa. Que também é assistindo anúncios. O aplicativo também tem essa questão aí dos anúncios. Fora isso, o app tem essa questão de roleta, mas as roletas são limitadas. Dá pra ganhar bastante pontuação boa aqui na roleta, só que depois de um tempo você só vai ganhar o giro se você convidar os seus amigos. Tem bônus por check-in diário, que é bem bacana. E tem outras tarefas que você pode fazer aqui pra você ganhar pontuação e também ganhar tickets. Então é bem bacana a ideia do aplicativo, você ganha por ler, ler livros. E tem vários livros aqui, eu amo ler romance, então pra quem gosta também vai se divertir bastante e ainda vai ganhar um dinheirinho por isso. Vou voltar aqui na flechinha só pra mostrar pra vocês as outras opções do menu. Ó, voltei aqui pro livro, vou clicar em voltar novamente. Aqui eu não vou adicionar agora, mas você consegue adicionar os livros à sua biblioteca. E aqui, pessoal, no segundo menu também tem a questão de vídeos pra você assistir e ganhar pontuação. O menu do meio são das recompensas, aquela que a gente já tava ali quando a gente clicou no baúzinho. Também tem a estante, onde vão ficando salvos os livros que você já leu. E por fim, o menu com as suas informações. Esse aplicativo, assim como os demais, você pode convidar amigos. Então aqui você pode clicar nesse banner de convidar e ganhar recompensas por convidar amigos. Mas saiba que é sim possível você acumular os mínimos para saque sem convidar ninguém. Pra conseguir transformar as suas recompensas aqui em dinheiro, você vai clicar no valor, aqui vai clicar em sacar. E aqui a gente também tem PagBank, PIX e PayPal. O PagBank é a única opção que habilita valores menores pra sacar. Só que fora a pontuação, você também precisa de tickets. E esses tickets você consegue eles realizando aquelas tarefas que tem naquele último menu onde eu mostrei pra vocês. Quando a gente clica aqui, por exemplo, em PIX, nós vamos observar que o mínimo para saque é de 50 reais. E nós temos que acumular 1 milhão 430 mil pontos. Então é de fato bastante a pontuação, eu confesso. De todos que eu apresentei pra vocês, esse é o que tem os valores mínimos pra saque maior. Exceto pelo PagBank, que daí os valores são centavos. No PayPal é a mesma coisa. O valor também é alto aqui a pontuação. Só que aqui no PayPal tá aparecendo em dólar, são 10 dólares, que vai dar um pouquinho mais de 50 reais. E no PIX já tá em real. E a quantidade de moedas é a mesma, PIX e PayPal. Eu já consegui sacar alguns centavos aqui no PagBank. Vou compartilhar a prova de pagamento agora aí com vocês. E a ideia do aplicativo, pessoal, é realmente uma renda extra. Tenta analisar que pra você que já gosta de ler, você já faz isso sem ganhar nada. Aqui com o aplicativo você tem essa chance de ganhar alguma coisa e de acumular os pontos. Uma hora você vai conseguir sacar, né? Aqui pelo aplicativo. Então, na minha opinião, mesmo sendo um aplicativo que demora um pouquinho pra você atingir esses valores maiores pra saque, ainda vale a pena porque é uma atividade que você já faria sem ganhar nada. E uma informação importante que eu acho que eu esqueci de mencionar aqui quando eu comecei a apresentar o app, é que infelizmente esse também está disponível apenas para Android. E pra você que me acompanhou até o final, eu tenho a dica de um aplicativo bônus que segue essa mesma linha de aplicativos que pagam para ler notícias. Pra você usar o aplicativo, é só instalar pelo link do blog. Você também começa com um bônus de 20 mil pontos, que vai reverter a mais ou menos aí 1,50 também. E o sistema dele aqui é exatamente o mesmo. Tem esses negocinhos piscando aqui pra não usar, assim como os demais. Você vai clicar na notícia, vai esperar a bolinha completar pra ganhar a tua pontuação. Também tem que ficar passando o dedo na tela. É muito parecida a proposta desse aplicativo com os demais. Infelizmente ele está disponível apenas para Android, até o momento que eu estou gravando esse vídeo. O próximo menu dele é a parte de ganhar dinheiro, onde vai aparecer o seu saldo, vai aparecer o seu link de convite e também vão aparecer várias tarefas pra você fazer e ganhar excelentes recompensas por isso. Eu vou clicar aqui no meu saldo, como se eu fosse simular fazer um saque, porque eu quero mostrar uma das coisas que eu mais gostei nesse aplicativo. Ah, lembrando que ele também exibe anúncios. A forma de recebimento dele é via Pix e o mínimo pra saque é apenas 700 mil pontos pra 5 reais. Então notem que de todos os aplicativos que eu apresentei nesse vídeo de hoje, esse daqui é o que tem um mínimo pra saque menor com uma pontuação baixa também. E vai por mim, o aplicativo não diminui as recompensas conforme você vai utilizando ali e recebendo. E eu já saquei 5 reais dele, que é a prova de pagamento de hoje, daqueles 4,50 que tava aparecendo ali junto com a prova de pagamento do primeiro aplicativo. Então eu saquei dele hoje, o pagamento é instantâneo, praticamente ali via Pix. O único detalhe é que eles descontam 50 centavos de taxa. Então aí na prova de pagamento vocês vão ver que eu recebi 4,50 ao invés de 5 reais, mas ele não some esses 5 reais, mesmo depois eu tendo sacado, ele continua aqui com o mínimo de 5 reais. Eu achei o máximo, por isso decidi incluir ele nesse vídeo pra indicar pra você. E é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje com dica de muitos aplicativos pra você fazer uma renda extra apenas pelo seu celular. Se você chegou até o final, acompanhou o vídeo completo aqui junto comigo, comenta aqui embaixo pra poder interagir com você os melhores aplicativos para ler notícias. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!